Olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai gravar agora um dos principais assuntos que a gente ainda tinha que gravar de Microeconomia 1. Francamente, deixa eu só dar uma olhada aqui neste livro maravilhoso. Que não é o Pindic, mas também é maravilhoso. Só um momentinho aqui. Oh, caramba! Essas dedicatórias são foda, né? Capítulo 1, mercado. Restrição orçamentária. Preferências, utilidade, escolha, preferência revelada, demanda, equação de Slutsk. Efeito substituição, efeito renda. Comprando e vendendo, escolha intertemporal que a gente tratou recentemente. Mercado de ativos, cheguei lá. Taxa de rendimento, arbitragem, valor presente. Bolha de mercado, interessante, hein? Incerteza e ativos de risco a gente já viu, né? Juntos, né? O excedente do consumidor. Já vimos. Demanda de mercado, equilíbrio, medição, leilões. Tecnologia seria legal fazer. Mas até aqui vai ser em micro 2. Maximização de lucros, minimização de custos, curva de custos. Oferta da empresa, oferta da indústria, monopólio. Comportamento monopolista, já vimos ambos. Mercado de fatores, oligopólio. Teoria dos jogos, já vimos. Economia comportamental, talvez eu faça no 2 já. Eu não estou bêbado, tá? É só. É sono mesmo. Trocas diretas, produção. Externalidades, acho que a gente já viu, mas... Fala um pouco do teorema de quase, fala de outras coisas. Tecnologia da informação também é um extra. Bem-estar. Informação assimétrica. E apêndice matemático. É, cara. Não tem muito mais aqui que a gente enrolar não, cara. Do MIT, eu acho que a gente já viu a maioria dos assuntos. Vou procurar aqui. Micro, MIT, OCW. Aí, princípios de microeconomia, outono de 2018. Deixa eu ver. Tá. Referências de utility functions. Increase in savings. Introduction to trade. Eu cheguei a falar de comércio internacional. Eu acho que eu falei, mas eu posso dar uma olhada. Incerteza. Ah, eficiência e igualdade é o trade-off. Redistribuição e taxação. Aí tem externalidades, a informação assimétrica e a economia da saúde. O que é específico deles. Ah, eu acho que assim, de coisa demais, a gente não tem muito. O que vê mais? Eu já fiz minhas considerações sobre a questão da igualdade, mas a gente pode ver o índice de DINI, alguma coisa do tipo. Dá uma olhada no manco depois. Mas, enfim, sigamos, né? Antes, sem mais delongas, né? Capítulo 17, Mercados com Informação Assimétrica. No Pindic, né? O que ocorre quando algumas partes possuem mais informações do que as outras, né? Você tem a simetria de informação, que é uma situação na qual o comprador e o vendedor possuem informações diferentes sobre a transação. Se vocês quiserem saber o que eu penso sobre isso, eu só venho a leitura comentada de Hayek. Economia e conhecimento, dobradinha de Hayek. Economia e conhecimento e pretensão do conhecimento, tá? Sobre algumas coisas que são concluídas aqui nesse capítulo, tá? Dessa vez eu vou tentar ser um pouco expositivo. Situação na qual o comprador e o vendedor possuem informações diferentes acerca da transação. Incerteza sobre a qualidade do mercado de limões. Suponhamos que você tenha adquirido um automóvel novo no valor de 20 mil dólares, tenha rodado com ele por 100 quilômetros, então percebeu que não desejava tê-lo. Arrependimento de compra? Bem esquisito isso, hein? Não havia nada de errado com o carro. Quanto se poderia obter por ele? Provavelmente não mais do que 16 mil dólares, mesmo que, no caso, o carro seja novo e tenha rodado apenas 100 quilômetros. Caso você fosse um potencial comprador, é provável que não desse muito mais que 16 mil dólares por ele. Por que razão? O mero fato de o automóvel ser de segunda mão reduz tanto valor. Você gostaria de saber por que esse carro estava ainda? Será que haveria alguma coisa errada com ele? Esse carro é um limão? Vocês têm uma figura de linguagem nos Estados Unidos sobre o que é um limão? Mas, tudo bem. Os automóveis usados são vendidos por muito menos do que os automóveis novos, porque existe informação assimétrica a respeito da sua qualidade. Ah, tá. Então você não sabe a procedência do carro. Tá. O mercado de automóveis usados. Aí você tem uma oferta de automóveis, demanda por automóveis. Aí você tem um determinado preço com a determinada curva de demanda. E quanto mais barato é o automóvel, mais a demanda vai sendo deslocada para baixo. Certo? Enquanto aqui você tem a curva da demanda para cima. E à medida que você vai reduzindo o preço, a demanda também se desloca para baixo. Eu acredito até mesmo porque você acredite que tem alguma coisa errada com o produto. E aí quando você aumenta o preço, a demanda é deslocada para cima. Inclusive essa é a visão que eu tenho, por exemplo, dos bens de Giffen. Que é justamente uma alteração na maneira que as pessoas enxergam o produto que afeta a demanda também. Mas enfim. Vamos lá. Sigamos. Seleção adversa. Implicações da informação assimétrica. Seleção adversa é a forma de falha de mercado que ocorre quando, por causa da informação assimétrica, produtos de diferentes qualidades são vendidos a um preço único. Dessa maneira vendem-se inúmeros produtos de baixa qualidade e pouquíssimos de alta qualidade. Até porque as pessoas vão acreditar que isso de alta qualidade também tem menor valor. E eu acho que aí que seria interessante, por exemplo, para você propriamente valorizar o produto e transmitir o conhecimento da qualidade do produto, seria interessante aumentar o preço do produto. Importância da reputação e da padronização. Informação assimétrica também está presente em muitos outros mercados. Lojas de varejo. Será que a loja consertará ou permitirá que você devolva? Um produto defeitoso, né? A loja de varejo vende em menos quantidade, né? Contrário do atacado. Loja de raridades como selos, moedas, livros e pinturas. Será que os itens são originais ou falsificados? É o velho trato feito, né? Do Rick. Pedreiros, encarnadores e eletricistas. Quando um pedreiro faz um conserto ou reforma no telhado da sua casa, você sobe para verificar a qualidade do trabalho? Geralmente, aqui no Brasil, a gente tem o costume de supervisionar o trabalho das pessoas, não é mais? Não sei como é lá nos Estados Unidos. Restaurantes. Com que frequência você... Aqui eu acho que seria mais o caso de empregada doméstica no Brasil, porque realmente você vê a qualidade só depois. Restaurantes. Com que frequência você vai à cozinha do restaurante para verificar seu chefe? Utilize ingredientes frescos e segue as normas sanitárias. Ah, aqui em São Paulo, mano, os picos que nós vai... A comida pode ser boa, mas você não vai ver a procedência da cozinha não, mano. A menos que você vai num lugar chique, você já até meio que sabe que a procedência vai ser boa, mano. Mas tem uns picos que você vai que a vigilância sanitária bater e sai até rato, mano. Se vocês assistirem aquele pesadelo na cozinha do Jacã. Tem muito pico acima, mano. Pico acima que quem vê cara não vê coração, tá ligado? É melhor a gente nem ver a cara. Sinalização de mercado. Processo pelo qual vendedores enviam sinais para os compradores, transmitindo informações da qualidade do produto. Um exemplo disso daqui são os selos de qualidade privados, né? Como, por exemplo, o selo de fonte de alimentação do selo 80 Plus, tá ligado? A educação pode ser um sinal útil da alta produtividade de certo grupo de trabalhadores se um nível maior de escolaridade for mais fácil de ser obtido por esse grupo do que um grupo de baixa produtividade. Ah, a gente vai ver isso daqui. Veja a segurança a seguir. Uma coisa que é interessante que eu poderia falar. Os influencers, de certa forma, né? Eles podem ser desonestos, claro. Mas eles perdem a credibilidade deles, né? E um dos papéis do influencer é justamente testar os produtos e descrever a qualidade dos produtos para o público dele, tá ligado? Esse também é um papel importante, né? Acho que uma coisa que é muito difícil, que é inclusive na área que eu trabalho, é com perfumaria, você chegar e... Só trabalhando com e-commerce, como é a causa da minha empresa, você conseguir transmitir a qualidade do produto sem a pessoa ter a sensação, sabe? Falar, ah, não compra no blind, mas a gente tá vendendo, assim, a gente vende perfumes próprios e perfumes contratipos, né? E os contratipos, eles têm uma similaridade grande com os originais, só que se você não tem o original, você não tem uma base comparativa, ao mesmo tempo em que a gente não vende decante, né? Tem gente que faz decante nos nossos perfumes, por exemplo, mas é difícil porque a pessoa não vai ter conhecimento realmente de como é aquele perfume, se aquele perfume se adapta mais à pele. Ela pode ter, assim, informação abstrata dos influencers e das notas que vão naquele perfume. Mas dificilmente elas não vão comprar no blind, né? Sendo a loja só digital. Agora a gente vai abrir a loja física, mas assim, sendo só digital é difícil, entendeu? A educação pode ser um sinal útil da alta produtividade de certo grupo de trabalhadores se um nível maior de escolaridade for mais fácil de ser obtido por esse grupo do que por um grupo de baixa produtividade. Então, seria uma variável aqui de controle. Veja as figuras a seguir. O grupo de baixa produtividade escolherá um nível educacional Y0 porque o custo da educação é maior do que o aumento dos rendimentos resultante da educação. Então, você tem aqui o custo, a linha de custo está acima do ganho de produtividade que você tem. Então, ele não compensa o investimento, certo? Enquanto aqui, ele compensa. Aqui no nível 4, ele já tem um ganho que mais do que supera os custos, né? Então, o rendimento é maior que o custo. Então, ele vai escolher aqui no nível 4. Até porque aqui no nível 5, ele já entraria igualando o custo com o benefício. Então, aqui você teria essa distância máxima entre a reta de custo e essa figura de benefício. Risco moral. Isso daqui é uma coisa que também tem no MRT. Corrência relacionada com as ações da parte segurada que não podem ser observadas pela parte seguradora, mas que podem afetar a probabilidade ou a magnitude de um pagamento associado a evento. Por exemplo, fraude no seguro, né? Não pode ser observado pela parte seguradora, né? Aí tem aqui custo por milha. Ah, seria, por exemplo, as milhas que são vendidas como promoção, né? E aqui você tem uma demanda decrescente, igual ao benefício marginal, acredito, né? Você tem uma diferença pequena do custo marginal, mas você tem uma elasticidade alta em termos das milhas por semana em relação ao custo. Problema da agregação agente principal. Problema que surge quando os agentes perseguem suas próprias metas ao invés das metas desejadas pelos principais. Isso daqui, por exemplo, o problema dos acionistas em relação aos gestores da empresa. Porque os acionistas são, basicamente, os caras que detêm propriedade da empresa, né? Participação no capital da empresa. Alguns têm uma participação irrisória e outros têm direito até mesmo a voto, né? São os acionistas majoritários. Têm mais direito de decisão na empresa, né? E por conta disso, os gestores, né? Eles vão tocar a empresa baseado no julgamento dele, na metodologia dele, etc. E o CEO, né? E os caras que estão mandando neles, que basicamente são, na prática, os donos da empresa, que são os caras que detêm a propriedade da empresa na forma de ações. Não necessariamente o gestor vai estar seguindo os interesses deles. Isso daí é um problema grande. Isso daí que, inclusive, é um dos exemplos usados. Foi mal, guys. Nas aulas do MIT. Que é essa diferença da relação entre agente e principal. O problema que surge, tal, tal, tal. O agente é o indivíduo empregado por um principal para atingir os objetivos desse. No caso, por exemplo, o CEO. E o principal seriam os acionistas majoritários, né? O indivíduo que emprega um ou mais agentes para atingir o objetivo. Como elaborar sistemas de recompensa de tal forma que os administradores e funcionários possam se aproximar ao máximo dos objetivos do proprietário da empresa? Entendeu? Exatamente isso. O administrador seria, propriamente, ou o gestor ou o CEO. Inclusive, os caras que vão tomar as decisões sobre o futuro da empresa. Por exemplo, se está falando do proprietário, por exemplo, acionista da empresa. Os principais acionistas da empresa. Deixa eu só ver. Uma pequena empresa utiliza trabalho e capital para produzir relógios. Os proprietários têm interesse em maximizar lucros. Eles precisam confiar em um técnico de máquinas, cujo empenho influirá na probabilidade de que as máquinas quebrem. Portanto, afetará o nível de lucros da empresa. Seria vantajoso, tanto para os proprietários como o encarregado da manutenção, que fosse-se utilizado um esquema de remuneração que recompense o funcionário por seu empenho produtivo. Cara, isso daqui é um desafio absurdo. Suponhamos, por exemplo, que os proprietários ofereçam ao encarregado da manutenção o seguinte esquema de remuneração. Se R é igual, seria a receita, a mil ou vinte mil dólares, então o salário vai ser zero. Se R for igual a quarenta mil, então o salário vai ser vinte e quatro mil dólares. O baixo empenho é um resultado em nenhuma remuneração. Caralho, mano. Tudo bem, é um exemplo simplificador, né? Mas enfim, entretanto, um alto empenho para gerar uma remuneração esperada de 12 mil dólares e uma remuneração esperada menos o custo de empenho, que vale a 120 mil dólares menos 10 mil dólares, que é igual a 2 mil dólares. Certo? Integração horizontal. Uma forma organizacional na qual várias fábricas produzem o mesmo produto ou produtos correlatos, né? Então seria as empresas competindo entre si horizontamente. Integração vertical, que é a forma organizacional na qual uma empresa possui diversas divisões, e algumas delas produzem peças e componentes que outras utilizam para montagem de produtos finais. Então, essa empresa vai fornecer para as outras, vai ser fornecedora para as outras dentro da estrutura de capital, enquanto as outras vão estar competindo entre si, entre o mesmo ramo da indústria ou a própria mercado de bens de consumo final. Um esquema de gratificação pode ser formulado de modo que proporcione ao administrador o incentivo para estimar precisamente a capacidade da sua fábrica. Se o administrador declara que a capacidade possível é de 20 mil unidades por ano, é igual a capacidade real, a gratificação recebida é maximizada. Aqui, nesse caso, vão ser 6 mil dólares, né? E aqui existem as estimativas diferentes de gratificação. E aí a gratificação maior é essa daqui, que vai se aproximar a mais de, deixa eu ver, o administrador declara que é 20 mil dólares. Qual a capacidade real vai receber? Se você está mesmo, onde está o 6 mil? Ah, está, está nesse ponto aqui. Informação assimétrica no trabalho de mercado. É que eu queria ver, uma coisa que eu acho que não ficou interessante nesse gráfico, é que não existe uma legenda, por exemplo, para o que cada curva significa. Então, se cada curva é uma estimativa, e qual que seria o resultado efetivo para fim de comparação, para saber qual que vai ser melhor remunerado por conta disso, entendeu? Isso que me deixou um pouco confuso em relação a esse gráfico. Então, aqui está uma sugestão, talvez, de legenda para esse gráfico. Teoria do salário de eficiência. Explicação para a presença do desemprego involuntário e de discriminação de salários que reconhece que a produtividade de mão de obra pode ser afetada pelo nível de salário. É que poderia ser até mesmo um incentivo do salário para a produtividade das pessoas. Elas ficam menos motivadas a trabalhar a salários menores. Modelo de displicência. Princípio segundo o qual empregados têm incentivos para ser displicentes caso a empresa lhes pague um salário igual àquele que equilibra o mercado. Pois aqueles que forem demitidos podem ser contratados por outras empresas recebendo o mesmo salário. Displicência, mano. Ah, tá. Então, basicamente, ele não... Acredito que seja indisciplina. Mas deixa eu procurar aqui. Eu estou meio lerdo nesse vídeo, mas enfim. Aborrecido, melancólico, triste, desgosto, desgostosos. Então, tá certo, né? Eles podem ser desgostosos ou improdutivos. Caso a empresa lhe pague um salário igual àquele que equilibra o mercado porque se forem demitidos podem ser contratados por outras empresas. Então, eles querem valorizar o passe deles, certo? Para a empresa mantê-los lá. Isso acontece muito no futebol. Salário de eficiência. Salário que uma empresa paga um funcionário como incentivo para que ele não se torne displicente. O desemprego pode surgir em mercados competitivos quando os empregadores não conseguem monitorar de forma adequada os trabalhadores. Aí você tem a demanda das firmas para o trabalho e a restrição de ausência de negligência. Isso daqui é o quê? Oferta de trabalho. Oferta de trabalho inelástica de equilíbrio. E é isso, guys. Bem simples, bem tranquilo. Terminamos aqui a parte de informações assimétricas numa das partes de fronteiras de microeconomia. Eu acredito que assim, de certa forma, a gente já meio que fechou. Foi meio curtinho. Esses slides aqui foram meio curtinhos, foram meio resumidos. Mas a gente já meio que fechou a parte de microeconomia. Eu vou só verificar mesmo. Porque essa parte do MIT de Health Economics, ela é uma parte mais do MIT mesmo. Eu não sei em que livro texto eu poderia pegar e abordar esse assunto. O resto, abordamos, abordamos, abordamos. Acho que mais é a questão de eficiência e igualdade que talvez tenha no Mancum. Vê se faltou, de repente, economia internacional. Eu vou até colocar aqui. Comércio internacional. Mas eu acho que a gente já tratou, mano. Principalmente logo no começo. Adicional. Fizemos exercício e tal. Bem-estar e política de intervenção. Acho que também tratamos. Economia do bem-estar. Eficiência e equidade. Deixa eu ver. Redestribuição e taxação. Distribuição e taxação. Economia da saúde. Acho que seria isso para fechar o negócio do MIT, talvez. Comércio internacional, acho que realmente não. Mas eu vou dar uma olhada. Então, em geral, acredito que a gente terminou o micro-1. Então, vamos começar a abordar assuntos mais legais em breve. Beleza? Forte abraço para vocês. Um abraço para vocês.